Uma receitinha que combina perfeitamente com esse dia. Um bolo de banana, só que ele é sem açúcar. Olha que interessante! Essa receita é da nutricionista Ieda Berlanda, que gentilmente gravou um vídeo pra gente. Olha só! Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um bolinho. Hoje é dia de bolinho sem açúcar, tá? Vamos aos ingredientes então. Agora, são quatro ovos. Tem opção de três ovos também. Três bananas, já cortei elas. Três ou quatro bananas. Meia xícara de óleo derretido, óleo de coco. Eu uso. 200 gramas de aveia em flocos fininhos. Uma maçã cortadinha. Aqui eu fiz uma mistura de castanha do Pará com sementes, com amêndoas e um pouquinho de uva passa, um pouquinho de chia e pó royal. Só pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu ponho um pouquinho de açúcar, o único açúcar que vai, é no fundo da forma. E eu preencho o fundo da forma com banana cortadinha. Aí depois a gente vira o bolo, fica carameladinho por cima e com as bananas. Tá certo? Vamos juntar os ingredientes então. O ovo. A bananinha. O óleo. Isso. Isso aqui a gente vai bater no liquidificador agora. Agora eu já liquidifiquei. Eu vou misturar. Pôr a misturinha nesse pote, tá? Pra facilitar a mistura do restante, dos ingredientes. Aqui. Agora nós vamos adicionar a maçã picadinha. A farinhazinha com as sementes e a uva passa. Um pouquinho de chia. Só pra dar um toque. E vamos colocar a farinha até o ponto de consistência de bolo. Então a gente vai colocando e vai mexendo. Pra ver o ponto certinho. Tá? Aqui tá a misturinha. Vou pôr o pó royal. Misturar bem. Colocar na assadeira. E pôr no forno a uns 180 graus. Mais ou menos por uns 40 minutinhos. Esse bolo é um bolo muito saudável. Porque ele vai muito pouco açúcar. O doce dele é praticamente o doce da banana. Então aquela bananinha que tá lá sobrando na sua casa. Que tu não sabe o que fazer. Aproveita e faz um bolinho desse que é uma delícia. Gente, olha aqui ó. Olha como é que ele fica ó. Caramelizadinho, né? Com um pouquinho de açúcar que vai. E com a bananinha. Tá? Vamos partir aqui pra ver como é que ficou. Ó. Deve tá uma delícia. Meu Deus, que bolo lindo e apetitoso. Ai, que delícia. Me deu muita vontade. E essa foi que ele fez um pouco de cidade. Olha aqui. Reタ TRAP. Eu sei que ele tem um pouquinho que production. E tem um pouquinho que Focus Inc proszę. E esse aqui eu posso finalizar.